E como copio melhor que tu e decoro melhor que tu, parece que sei mais do que tu e tenho razão. Mas se o programa não muda, então o que é que acontece para haver este maior imediatismo? Se calhar mudou foi tudo o resto. O Manel está na escola, está no tempo de aulas. O que é que acontece nos recreios? O que é que ele fala com os miúdos nos recreios? O que é que acontece quando está connosco em casa? O que é que acontece quando está com os irmãos em festas? O que é que eles falam? Se calhar tem a ver com isso. E a questão, com o boom da oferta que existe. A oferta, bumba, 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 levas, levas, levas. E a questão é essa, e se calhar tem mais a ver com isso do que com o programa escolar. Agora, claro que a escola podia e devia ensinar as pessoas a refletir, a pensar, a ter um maior sentido cívico, a perceber que é importante que participem ativamente na sociedade e que para o fazer têm de estar informadas, porque senão vão fazer as neiras. aprender a ter um sentido crítico, aprender, mas lá está, eles podem ensinar isso. Mas tu és também no mundo digital, tu tens acesso a coisas que antigamente não tinhas, tens uma página brilhante, para aquilo que eu só conheço do Facebook, se calhar há outras plataformas, que é o truques da imprensa portuguesa, que é espetacular, que te mostra. Meus amigos, olha aqui o que é que eles estão a fazer. Desde coisas completamente supérfluas, como, pá, eles, para mostrar um fora de jogo, eles tiraram um jogador da imagem e as pessoas ficam com a noção, pá, espera lá, isto é possível de fazer, isto não acontece só nos filmes, ou estão a fazer com futebol, que não interessar nada. Se eles fazem isto com futebol, onde fazer isto com o quê? Não é? Pronto. Mas também te mostra, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer, o exemplo de há bocado, do outro que veio comentar, que os estivadores estão em greves há 900 e não sei quantos dias, e não sei o quê, e esqueceu-se de dizer o resto. Pá, como é que a página dos truques da imprensa portuguesa me chega a mim? Não é através dos meus meios de que me chega a disturpação, a ocultação das notícias, a desinformação? É. Portanto, o que é que tem de acontecer? Tem de haver um critério da minha parte, para conseguir distinguir o que é que é uma coisa do outro. Tem de haver um critério da minha parte, me diz, espera aí, eu não vou acreditar em tudo, não me interessa quem é, não me interessa em tudo o que me dizem, assim, e então eu tenho de ir verificar. Como é que eu vou verificar? E, portanto, os mídia, como é que eu verificava? Vamos pensar assim, eu nasci em 84, e em 84 vi uma notícia, RTP, Telejornal, Bartura, o desemprego é 10%. Vai, João, agora vai verificar se é verdade. Rapaz, não tinhas fórmula, o que é que ias fazer? Ias para o INE, consultar livros? Como é que fazias? Portanto, o mundo digital também me permitiu aceder a esses dados. Obrigado. 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 Obrigado.